Música Começando mais um dia Dia Alegria Alegria porque hoje estamos em Curitiba E vamos aproveitar a cidade Nós pensamos o que a gente podia compartilhar com vocês nesse vídeo E veio uma Um tema que a gente Sempre ficou intrigado Se é verdade ou não Desde a primeira vez que eu vim em Curitiba Me contaram que aqui Geralmente é um lugar É uma cidade onde as pessoas Testam muitos negócios Por exemplo, se existe Uma cadeia de restaurantes Que vai abrir os negócios aqui no Brasil Eles primeiro abrem Uma loja aqui em Curitiba E depois Se der certo aqui em Curitiba Eles abrem no restante do país Por exemplo, peças de teatro Eles primeiro fazem A primeira apresentação Aqui em Curitiba Para depois fazer no restante do país E muitos outros negócios E aí eu fico me perguntando O porquê disso Em Curitiba Eu não sei se a capital do Brasil Tem mais parque Mas poderia ser Eu não tenho esse dado Porque quando a gente perguntou O que a gente poderia conhecer aqui em Curitiba Muita gente falou E deu dicas de vários parques E como a gente estava um pouco Com saudade de parques Porque a gente parou Numa cidade muito urbana Por um mês A gente está com saudade Assim do verde Da tranquilidade Que o parque nos traz Isso aqui não é um parque Infelizmente é um bosque É chamado de bosque Mas poderia ser um parque A gente veio no bosque do alemão Por acaso os alemães Tem muitos descendentes de alemães Aqui em Curitiba Mas é muito bonito E sabe o que me chama a atenção? A limpeza do bosque E a gente sabe que os curitibanos Eles são muito exigentes Será que é porque eles foram colonizados Por alemães, italianos Também existem muitos poloneses No interior do Paraná Na verdade é que eles foram Ensinados, educados Pelos seus avós Ou bisavós Que vieram naquela época Pra cá Será que é essa A razão deles serem tão exigentes? Vamos voltar empolgadíssimo Agora com stories Se você não segue a gente No Instagram Vai lá seguir É Travel and Share Lá a gente coloca em tempo real Tudo que está acontecendo E também dá alguns recadinhos Que de repente não dá tempo De colocar aqui Nos vídeos do Youtube Não está te chamando a atenção O silêncio Não é muito diferente? É calmo Não é tranquilo? Muito tranquilo Eu não sei se Essa tranquilidade É porque Estamos em lugares Que são de fato Mais tranquilos Mas a gente já rodou bastante Mas a gente já rodou bastante na cidade Então assim Apesar de ser uma cidade grande Acho que tem 2 milhões e meio De habitantes aqui em Curitiba Dá aquela impressão De sempre estar andando Numa cidade pequena Cidade do interior Tem prédios altos? Tem Mas não tantos Não tão altos E tem muitas residências Muito verde Uma cidade muito organizada Bastantes bares Cafés Padarias Lugares bons pra comer O atendimento também aqui Muito bom Muito bom É exigência né Lendo Moraria fácil em Curitiba Eu acho que Eu acho que o bom É justamente ser exigente Curitiba te caiu bem É? Caiu bem? Caiu bem Tá me fazendo bem pra fé Lhe Curitiba Tá fazendo bem Eu acho que é comida aqui A gente tá no museu Oscar Niemeyer Também eles conhecem Esse museu Como museu do olho Porque tem essa obra Aqui Ele tem o formato de um olho É bem bacana Só que as segundas-feiras Esse museu Não está aberto Então hoje é segunda-feira Não tá aberto Então a gente não consegue entrar Eu peguei um Uber Assim que a gente chegou em Curitiba Ele me perguntou o que eu vim fazer aqui E aí eu contei pra ele Que eu vim fazer uma palestra Ele disse Ah, você já faz palestra? Eu falei Não, dessa palestra vai ser a primeira Aí ele Ai que bom Porque se você fizer a primeira palestra aqui E se você for aplaudido Significa que vocês vão ter sucesso Nos outros locais Agora se você não for aplaudido aqui em Curitiba Aí Pode ser um problema Pode ser um problema Finalmente encontramos um lugar aberto Nessa cidade Nós viemos no Jardim Botânico E sim E é muito bonito Você sabe que eu até fiquei em dúvida Porque tem dois lugares que são muito famosos Aqui em Curitiba Que é a Ópera de Arame E o Jardim Botânico Porque tem uma construção assim Diferente Uma estrutura diferente E aí na hora que eu olhei Eu falei Olha a Ópera Mas não Era o Jardim Botânico Bonito né Bem bonito Se não me engano esse é um dos cartões postais aqui da cidade né Sim Sem dúvida Eu sinto que eu estou entrando num bosque Uma mini floresta Que legal Essa parte fechada aqui Tá valendo ali que existem vários tipos de árvores Olha aqui ó Por exemplo Ó o mito Se eu botasse uma caminha aqui Eu já tirava um soninho aqui Olha só Barulho da água E o melhor do Jardim Botânico aqui que é gratuito A gente conseguiu estacionar o carro fora No estacionamento E pode vir fazer um passeio E sem gastar nada Eu não sei se é por acaso Mas o restaurante que a gente mais gosta de comer Que é uma cadeia de restaurantes E ele é daqui de Curitiba Tem vários negócios que começaram aqui em Curitiba Mas por acaso O que a gente mais gosta de comer Quando a gente vem pro Brasil É um que nasceu aqui em Curitiba Que é o Madeira É Uma coisa é verdade Há mais ou menos 20 anos atrás 30 anos atrás Curitiba Era uma cidade bem fechada Então quem vivia aqui Eram os curitibanos Ou paranaenses Que vieram viver em Curitiba Pra estudar Ou por alguma razão Mas era muito fechado Porque eram só os curitibanos Que viviam aqui Só que Quando empresas começaram a se instalar Precisavam de mais mão de obra Então muita gente Tanto do norte do país São Paulo Ou quanto do sul Eles vieram pra Curitiba E aí quando vem gente de fora Eu acho que eles começaram a se tornar Pessoas mais abertas A fazer novas amizades Enfim Eu não acho o curitibano frio Talvez isso é meio que uma fama Que eles trouxeram Da época que eles simplesmente eram Então a maioria da população de Curitiba Era curitibanos E aí sempre que aparecia Sei lá As pessoas de fora Talvez não tinha oportunidade Tanto Quanto tem agora De fazer amizades Mas não acha não Você acha que eles são frios? Não, nem um pouco Pelo menos os que a gente conhece Não são frios Pelo contrário São muito Valeiros abertos 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 Muitos locais Que moram nessa região Muita gente de Curitiba Mas também muitos turistas Mas o que é o diferente Nesse restaurante? Então o X normal Um sanduíche normal O X é um sanduíche normal Só que aqui Eu nunca tinha visto isso Ele coloca um pastel dentro Um pastel milanesa Tem de palmito Queijo E carne Eu escolhi o de queijo Ele vem a carne Ele vem um presunto O alface Tomate Maionese E um pastel De queijo Hum Bom Vimos aqui conhecer Agora o Parque Barigui Que é um parque Que falaram que Como a gente acorda Às 5 da manhã É um parque Que seria legal Para a gente Vim fazer atividade física Como a gente não veio Às 5 da manhã Vimos às 5 da tarde E o que eu preciso dizer Para vocês É que Gente Os parques aqui Esse como outros Aqui em Curitiba São tudo muito limpos Tudo muito organizado A gente não vê Uma sujeira no chão Se você Pensa em conhecer A cidade de Curitiba E você não tem carro Aqui na cidade Tem um sistema De ônibus Que eles te levam Para conhecer Todos os pontos turísticos Da cidade Você desce Conhece o lugar E a cada meia hora Ele passa de novo Então você pode pegar O ônibus E ir para outro ponto turístico Também existe Táxi Uber Esse ônibus Eu acho que é uma Ideia muito boa Para aquelas pessoas Que querem conhecer a cidade Uh Furiazinha do frio Tá fazendo frio né Olha Minha prima Que mora em Curitiba Ela disse que um dia Se conhecia a cidade Não Eu acho que tem muita coisa Assim Para ver a cidade Você vem em um dia Só que como tem muitos parques Eu acho que vale muito a pena Você viver a experiência de Curitiba Sabe De poder Parar num parque Aproveitar um dia ali Curtir Em restaurante Provar comida Aproveitar realmente Sabe A cidade Que tem muita coisa Para oferecer Agora Se você quiser Só ver Aí Você consegue ver Então eu espero que você tenha gostado E se você acha os curitibanos Também muito exigentes Deixa aqui no comentário Se você conhece algum curitibano Ou se você é um curitibano Deixa aqui nos comentários A sua opinião Sobre Essa questão do curitibano Ser exigente ou não Eu acho que eles estão certinhos O que você acha? Eu acho que tá certo Eu acho que tá certo Tem que ser exigente Principalmente quando você está investindo O seu dinheiro Você tem que cobrar Uma coisa bem legal Bem Um serviço bom Eu acho que eles fazem Mais do que o direito deles Agora vamos ver O que eles vão dizer Da nossa palestra Então Nos vemos amanhã Com mais vídeos E mais histórias Tchau